Hoje, sexta-feira, dia 15 de março, dia do consumidor. Agora, será que você realmente conhece todos os seus direitos? Está atento em relação à nossa legislação e o Código do Consumidor? Deixa eu chamar um amigo, faz tempo que ele não vem aqui, viu? Oh, faz tempo. É o nosso querido jornalista e um conhecedor. Ele mergulhou no Código do Consumidor e chega com diversas informações para a gente explicar alguns direitos importantes para você. Meu amigo Danilo Cacheta, junto com a gente, nessa Semana do Consumidor. Estava com saudade de tê-lo aqui, viu? Você está bem? Boa tarde a todos. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo em paz nesse dia tão importante, não é? Porque a gente precisa celebrar o consumidor. Uma vez eu disse que o consumidor é assim, a labuta é tão grande que é do berçário ao caixão. Então, a gente sempre está labutando. Exatamente. Porque a gente consome desde o primeiro momento que a gente respira. Sim, exatamente. Nós estamos consumindo. Exatamente. É sempre assim. Até, por exemplo, eu lembrei de uma situação envolvendo a minha vida, envolvendo o nascimento do meu filho. A primeira ligação que eu recebi lá do hospital foi compra a fralda. Não é? É simples assim. Então, a gente acaba sempre consumindo, consumindo, consumindo e analisando exatamente os nossos direitos em relação a esse consumo que nós temos que fazer no dia a dia. Isso é interessante, Rafael. Aqui nós tínhamos, né, aqui na TV Paranaíba, no Balanço Geral, um quadro fiscal do consumidor, alguns dos nossos telespectadores vão lembrar. Nesse quadro que eu fiz com muita alegria por muito tempo, a gente mostrou de tudo. E tinha casos, inclusive, envolvendo funerária. Funerária. Até para morrer. Hospital, então você tem, a todo instante, existem problemas e situações que a gente está sempre consumindo. Agora, vamos fazer diferente hoje? Posso? Claro. Vou chamar o nosso repórter Júnior Oliveira, porque eu quero não só falar sobre o direito do consumidor, mas presentear você, que acompanha o nosso Balanço Geral, com um quiz muito inteligente, direto da Praça Tubal-Vilela, essa que é a nossa Praça do Povo, para a gente saber se os consumidores estão atentos aos seus direitos. Mas vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte. Três perguntinhas. O consumidor pode ganhar até R$100,00, R$100,00 numa sexta-feira. Ó, dá para tomar aquela cervejinha lá do garçom e pagar os 10%, né? O garçom merece, gente. Se acertar a primeira, R$20,00. Se acertar a segunda, R$30,00. E se acertar a terceira, tem R$50,00. Júnior Oliveira, combinado, meu amigo, nessa sexta-feira, Dia do Consumidor, será que tem gente para conversar aí comigo? Tem sim, Rafa. Nada melhor do que dar esse presente para o consumidor no Dia do Consumidor. Nós estamos aqui na Praça Tubal-Vilela, justamente, chamando a atenção das pessoas para fazer essa brincadeira e, ao mesmo tempo, aprender um pouco mais sobre os nossos direitos, né? São tantas as situações que a gente já tem mostrado no jornalismo da TV Paranaíba. Durante essa semana, trouxemos aí algumas reportagens também direto no comércio, né? Ou seja, pontuando, mostrando algumas falhas, descumprimento do direito do consumidor. Enfim, Rafa, você me mandou para essa missão. Fiquei sabendo que o nosso chefe liberou. A pessoa pode ganhar até R$100,00 aí nesse fim de semana, nessa sexta-feira. Opa, que beleza, hein? Quem quer dinheiro? Vamos nessa. Já encontrei um xará aqui, Rafael Júnior. Estava aqui de boa. Estou fazendo nada, né? Vou participar do quiz. Vai que... Vai que consegue, né? Você compra muito? Compre bastante. Você enfrenta problemas aí na relação de consumo? Quando você vai comprar algo para você ou para presentear? Você encontra dificuldade de vez ou outra? Sim, compre mais online, né? Costumo que não tem muitos problemas, né? Alguns problemas em si são mais envio, né? O pessoal enrola, aí vira aquela coisa, né? Te envia errado o produto que você quer, mas assim, abre uma ouvidoria lá, alguma coisa que o pessoal já resolve, né? Já tenta resolver. Você é bem tranquilo. Muito bem. Bora ganhar dinheiro? Bora, na hora. Vamos lá. Rafa, eu já expliquei a dinâmica aqui para o Júnior. Vou explicar para quem está nos assistindo. Vai ser o seguinte. Eu vou fazer aqui pelo menos três perguntas, né? Já vou começar a conversar com ele. E fazer a pergunta relacionada aí ao direito do consumidor, a relação de consumo. Se ele acertar a primeira, já leva vintão, pai. Entendeu? Vamos para a segunda. Aí eu vou voltar para o estúdio com vocês aí. O Danilo vai nos ajudar a explicar mais sobre essa situação. A gente volta de novo, tenta uma nova sequência de perguntas e vamos ver o que acontece. Trilha de suspense no ar. Vou até virar aqui para você não ver. Olha só. Na lata, na lata, na lata do Junão. Presta atenção, Junão. Você que está aqui comigo. Primeira pergunta. Valendo vinte reais, meu amigo. Recebi a cobrança de uma conta que eu já tinha pago. Qual é o primeiro passo que devo procurar? Vamos lá. Você recebeu uma cobrança de uma conta que você já tinha pagado. Já paguei a conta. Qual é o primeiro passo? Responda para mim. Letra A. Você aciona o PROCON? B. Aciona a justiça? Ou C. Você procura o fornecedor? E aí, meu camarada? Procuro o fornecedor. Como é que é o negócio? Procuro o fornecedor. Repete. Procuro o fornecedor. Será? Ai, ai, ai. Você não me enrola, não. Será? Sei que não. Atenção, atenção. Eu vou chamar agora a nossa produção para a gente saber se ele acertou, não. Você falou? Fornecedor. C. C. Isso mesmo. Ele disse que procura o fornecedor. E aí, produção, o que é que é? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acertou ou não acertou, Rafael? Me conta. Acertou. Danilo Cacheta, essa é a orientação sempre, né, Danilo? É isso. Ele acertou, foi muito bem. Acertou. Acertou. Primeiro é concluído, hein? Mas então, só para a gente entender um pouco melhor sobre isso daí, que é muito interessante, né, Rafael? Às vezes você recebe aquela ligação indevida, assim, ah, você está devendo, não, mas eu já paguei. Ou outra hora, o que é pior ainda, eu nem conheço essa conta, eu não fiz essa conta, eu desconheço essa conta. Então, o consumidor se sente muito incomodado com uma situação como essa. Mas o código de defesa do consumidor também estabelece que tanto a relação precisa ter boa fé. E a boa fé do consumidor é primeiro tentar reparar esse erro, esse problema com o próprio fornecedor. Chegar e falar, olha, eu já paguei isso daí, está aqui, comprovei o pagamento, eu não quero receber mais essa cobrança. Se ainda assim ele continua recebendo cobranças, aí já começa a nascer para ele um direito à indenização. Um problema parecido como esse, mas que é bem diferente, é quando o consumidor é colocado em uma situação de ridicularização por uma conta que ele não fez. Então, por exemplo, a empresa está cobrando dele uma conta, mas não ligou para ele, não perguntou e nem nada. Foi lá e colocou o nome dele nas listas de proteção do crédito, famoso SPC, Serasa. Então, aí ele vai fazer uma compra na loja e descobre ali que o seu nome está negativado. Então, ele foi exposto a uma situação vexatória, porque é uma conta que ele não devia, mas mesmo assim, a empresa nem tentou uma negociação com ele. Ainda assim, colocou ele numa situação vexatória. Aí começa a nascer para ele também um direito de indenização por dano moral, porque ele teve a sua moral abalada. Exatamente! Acertou, Júnior! Vintão para ele e agora a próxima pergunta valendo 30 reais. Vai lá, Júnior! Rafa, como ele acertou a primeira de 20 reais, você ganhou a chance de tentar ganhar mais 30. 20 já está bom, agora 50. 50 no bolso, bom, né? Sexta-feira, rapaz! Então, você já tem, né? Já dá pelo menos para duas latinhas. Já deu. Vamos tentar 30. Tenho mais uma pergunta. Fecha na lata dele. Vamos lá. Está ansioso, está ansioso. Está doidinho para ganhar esse dinheiro. Vamos lá. Pergunta número 2. Fui em uma loja, paguei a compra em dinheiro e o lojista não tinha troco de 5 centavos. O que eu devo fazer? Compreendeu a pergunta? Vamos lá. Letra A. Vou deixar para lá, pois o valor é insignificante. B. Exigir um troco de valor maior. C. Aceitar o troco em balas. Você quer que eu repita? Precisa? Não. Não? O quê? Não precisa. O Rafa. O menino é bom, hein? O homem é bruto. Você, por acaso, trabalha na UAB fazendo prova da obra? Não, mas a gente trabalha muito com questões de financiamento. A gente tem uma base mais ou menos aí em quesito disso. Está explicado. O cliente aí tem muita... O homem está preparado. Aí está vendo. Vai vendo. Você já tem a resposta? Ou quer que eu faça a pergunta novamente? Já tem a resposta? Então, vai lá. Vou fazer rapidinho para o pessoal de em casa. Olha, fui em uma loja, paguei uma compra e dinheiro. O lojista não tinha troco de cinco centavos. O que eu devo fazer? A. Deixar para lá, pois o valor é insignificante. B. Exigir um troco de valor maior. C. Aceitar o troco em balas. Responde ou pagar? Sim. Pela minha lógica, né? Eu iria de opção B, né? Porque, querendo ou não, você tem que ter seu troco, né? Então, minha resposta seria B, né? Certa a resposta. Certa a resposta. Certa a resposta, Rafael dos Anjos. Na tela do Balanço Geral para você, atenção, atenção. Qual é a resposta certa, amiga, amiga? Você de casa sabe? Letra A, letra B ou letra C? Letra B. Está certo, né, meu amigo? Dê uma cacheta aí. Mais uma, né? Certíssima, claro. Porque, Rafael, é direito do consumidor ter acesso ao seu troco, independente do valor que seja. Exato. Ou seja, um centavo é direito do consumidor. E, olha, tem muito lojista, fornecedor que se apropria desse um centavo, dois centavos. No fim do mês, ele teve um lucro imenso com esse troco que não foi devolvido. Então, o consumidor deve, sim, exigir o seu troco. E não tem essa de bala, uma chiclete, nem nada disso, não. É o dinheiro. Se eu estou pagando em dinheiro, eu preciso do troco em dinheiro. E o chorinho no calde cana também não? Não, para com isso. É o dinheiro. O produto tem que ter preço. Eu pago pelo preço do produto. Eu preciso ter o meu troco de volta. É o meu dinheiro. Então, o seguinte, o que a lógica estabelece? Bom, se o meu troco era de cinco centavos, como na pergunta aqui do Júnior, vai lá olhar, nossa, não tem moeda de cinco centavos. Então, ele tem que dar uma de dez centavos. Não, mas ele viu lá, não tinha de dez. Ele tem que dar de vinte e cinco. Não tinha de vinte e cinco, ele só tinha de cinquenta. Ele tem que dar de cinquenta. Ele sempre tem que compensar. O consumidor não pode ser prejudicado com o problema que tem a ver com o risco do negócio dele. Se eu abro uma loja e aceito o pagamento em dinheiro, eu tenho que ter ali o troco para fornecer para o consumidor. Simples assim. Preste atenção, viu, meu amigo lojista. Próxima pergunta. Cinquenta já está na mão. Bom, mas que tal, hein? Mais cinquenta para ter cem reais nessa sexta-feira, hein, Júnior? Ô, Rafa, vou dispensar, não dou conta não, vai levar meu dinheiro todo aí. Mais uma. Já já deu vinte, trinta, cinquenta contas. Hoje vou mandar mais uma, que nós dá a conta. Ô, Adilson, você fez um curso para participar aqui, não tem condição. Não tem condição. Rafa, vamos lá. Mérito dele, né? Temos que fechar o quiz com o Júnior aqui. Vamos lá. Pergunta número três. Muita atenção, presta atenção, rapaz. E o cara, o cara está confiante, o Rafael do Santos. Ele acha que essa terceira aqui vai estar mamão para ele. É, vai estar mamão com açúcar não, papai. Receba. Pergunta número três, valendo mais cinquenta para fechar cem. Alô, meu povo, você que está assistindo o Balanço Geral. Comprei um liquidificador em uma loja, no dia seguinte ele deu defeito. Vai vendo aí. Isso é um problema comum, hein, gente? O que o fornecedor deve me oferecer de alternativa? Vou repetir. Ó, comprei um liquidificador em uma loja, no dia seguinte deu defeito. O que o fornecedor deve me oferecer de alternativa? Entendeu? Letra A. Conserto gratuito. Letra B. Troca por outro produto igual ou parecido. Letra C. Devolução do valor pago. Essa não está fácil não, meu irmão. Quer que eu repita? Precisa não. Quê? Precisa não. Já tem o meu B aqui. Não, vou embora. Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, não dou conta disso não. Não, eu vou repetir. Conserto gratuito. Troca por outro produto igual ou parecido. Devolução do valor pago. Valendo 50 reais, que ele já ganhou 50. Valendo 20, 30 e agora 50. Vamos ver se ele vai levar os 100 reais. Responde ou paga? Assim, vou ir pela alternativa B. Resposta B. Quer que eu repita? Repenso A, power. Vou repetir de novo as três. Vamos lá. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Resposta? Conserto gratuito. Troca por outro produto igual ou parecido. Ou devolução do valor pago. Resposta B. B? B. Tenho certeza disso? Certeza. Você veio de qual caravana? É de Berlândia? Berlândia. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Rafael dos Anjos. Vamos lá, Rafael dos Anjos. Suspense, suspense, suspense. Vamos saber se o Junão ganhou aqui mais 50 e fechou 100. Conta pra mim, Rafael, o que que deu esse negócio aí? Atenção, atenção. O Júnior que tá lá na nossa Praça do Povo, na Praça Tubal Vilela, com o nosso repórter Júnior Oliveira. Ele já ganhou 20, já ganhou mais 30, já são 50 reais no total e essa pergunta vale mais 50 e são 100 reais se ele acertar. Você de casa também tá em dúvida. Letra A, letra B ou letra C? Letra A, letra B ou letra C? Ele tá querendo encher o bolso. Essa confunde, hein? Essa confunde. Essa confunde. Eles facilitaram nas primeiras. Essa aí é difícil. Essa é difícil. Na tela, atenção. Resposta errada é letra A. Tem que... Ele tem um conserto gratuito que ele precisa ser oferecido por causa do prazo de garantia do produto, né, meu amigo Danilo Cacheta? É isso. Essa aí merece uma explicação muito detalhada e atenção. O que que acontece? Qual a obrigação imediata do fornecedor se você compra um produto em uma loja e esse produto apresenta um defeito? Pode ser no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia. Se eu fui até uma loja física, comprei um liquidificador, como no exemplo, cheguei em minha casa, liguei o liquidificador e lá ele apresentou um defeito e eu retorno à loja, o consumidor não é obrigado a trocar o produto imediatamente. É o fornecedor. O fornecedor, desculpe. O fornecedor pode fazer isso? Pode. Se ele quiser e achar mais conveniente, ele pode. Só que a obrigação do fornecedor é oferecer, ofertar ao consumidor o conserto gratuito. O conserto é uma obrigação. A troca por um novo não é uma obrigação, mas pode acontecer de gerar essa obrigação. Quando que isso acontece, Rafael? Vamos lá. Aí eu levei o meu liquidificador estragado, deixei na loja, peguei o comprovante, ou na loja, ou na assistência técnica. Normalmente é assistência técnica. Normalmente é assistência técnica. Peguei o comprovante e fui embora para casa. Dez dias nada, vinte dias nada, trinta dias nada. Ai, 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 ai. Se passar de trinta dias e o fornecedor não devolveu o produto consertado, aí nasce para o consumidor o direito de escolha. E aí o código de defesa do consumidor é claro, ele vai ter três alternativas. O abatimento proporcional do preço e pega o produto estragado e um dinheiro de volta. Ou a substituição por um produto igual ou similar, ou ainda a devolução do valor pago monetariamente corrigido. E essa escolha não é do fornecedor, é do consumidor. Aí muda. Mas aí tem que esperar os trinta dias. Mas você me fala assim, comprei na internet, a internet é diferente. Ah, muda é? Muda. Porque na internet tem o direito do arrependimento. Então se eu compro o mesmo liquidificador na internet, ele chegou em minha casa e ele estava estragado. Aí eu posso devolver sem ter que explicar nada. Nem falar que está estragado. Nada. Só falar, me arrependi. Pode ser que ele nem esteja estragado. Um outro exemplo. O liquidificador chegou, não gostei, achei pequeno, não gostei da cor. É, não achou. Então eu tenho sete dias para devolver o produto. Estranho, né? Na loja esse direito não existe. Na internet existe. Sabe qual é a diferença? Porque na loja você teve contato físico com o produto. Podia ter testado, peito, e na internet você não teve. Então a legislação entende diferente. Olha, se você não teve o contato físico, você tem que ter uma proteção maior. Se você teve o contato físico, você tem proteção. Mas a sua proteção é menor. Deixa eu agradecer o Júnior. Ô Júnior, cadê? Júnior Oliveira, Praça Tubal Vilela. Júnior não ganhou 50 finais, mas já faturou 50. Então vai dar para curtir a sexta-feira, né Júnior Oliveira? Exatamente. Vou dar uma notícia para ele aqui agora, viu Rafa? Rapaz, você acha que você acertou ou errou? Assim, o produto quando você compra você tem que ter uma garantia dele, né? Se eu quebrei ele, eu acho que eu deveria pelo menos solucionar um novo, né? Pelo menos pela minha concepção, né? Não, mas você foi bem. Você não acertou. Não acertou. Realmente estava um pouquinho mais difícil, mas você foi bem. Ganhou 50, cara, gostei. Gostei. Obrigado, viu, pela participação. Rafa. Obrigadão. Obrigado, viu? Obrigado, viu? 50. O Rafa e o Danilo estão lá no estúdio. Valeu, tchau, tchau. Estava explicando para a gente aqui, inclusive, sobre esse detalhe, né? Você vai lá na loja, comprou, você tem o direito do conserto gratuito, né? A loja tem que consertar para você. Tem 30 dias, fechou os 30 dias, não consertou, aí a escolha vai ser sua. Mas foi bom demais. Faturou 50, palmas para o Júnior, valeu. Rafa, vou pegar o dado certinho dele aqui. O Pix, tem Pix? Tem Pix. Tem Pix. Vou pegar o Pix aqui para a nossa produção fazer o pagamento. Ganhou 50 na nossa participação de hoje. Valeu, valeu. Tchau, Rafael. Obrigado, Júnior Oliveira. E obrigado ao xará dele, o Júnior também, direto da Praça Tubalvilé. Ela é inteligentíssima, Júnior. Foi bem, foi ótimo. Foi muito bem. E lembrando nessa última questão, existe aquele bom senso que é fundamental, porque normalmente a empresa quer garantir o cliente, porque o cliente voltou para a loja, ele pode querer outra coisa, um acessório que não comprou antes. Tem que pensar nisso também, né? E aí ele fala assim, vou devolver, vou fazer a troca desse produto rapidamente, porque às vezes ele vai até fazer uma compra maior. Por que não? E muito lojista faz isso, Rafael, porque a loja pode acionar a assistência e substituir o produto. Exato. Então ele não tem prejuízo nenhum. É muito mais cômodo para ele aceitar a devolução, a troca, é muito mais cômodo, mais garantido, mas não é uma exigência legal. E ele garante um cliente para sempre, meu amigo, que daí acabou, acabou, viu? Meu amigo Danilo Cacheto, venha mais vezes, por favor, tá? A casa é sempre sua aqui no nosso Balão Geral. Muito obrigado, muito obrigado. Um bom fim de semana para todo mundo. Um bom fim de semana. Ó, se pagar a conta lá, tem 10% se quiser, tá? Entendeu sobre os seus direitos? Essa nossa conversa aqui na hora do almoço, nessa sexta-feira tão importante, sobre o dia do consumidor, entendeu que nós precisamos estar ainda mais atentos em relação ao que diz a lei, a regra relacionada ao consumo? Então fique atento, amiga e amiga, tá? Aproveite as suas compras, aproveite a sexta-feira, aproveite as promoções, mas de olho sempre nos seus direitos. Tchau.